De novo, uma volta muito forte a essas coisas que eu falei para vocês. Vamos cuidar os modismos. É importante, a questão cognitiva da leitura é. Mas a gente vê pouco as questões da escrita. Então, a gente não pode abandonar a escrita. A gente não pode abandonar a compreensão. A gente vê ali o termo literácia meio disfarçado, como se a gente não pudesse falar em letramento. Duas coisas a gente não pode negar. Não está tudo bem. A gente sabe que não está tudo bem na alfabetização. Mas não é uma política, novamente, que vai ditar todo um contexto. E o que a Uta Papen, lá na Inglaterra, mostrou? Mostrou que não se pode mais fazer política pública. E o Arthur Gomes de Moraes falou isso na entrevista comigo. Não se pode fazer decretos, currículos, políticas nacionais, sem ouvir as professoras, sem ouvir as pedagogas, sem ouvir quem alfabetiza, sem estar lá dentro, fazendo pesquisas na periferia, nas escolas, ver o que funciona, ver o que não funciona nesse país enorme, que é o nosso Brasil, tá? Não adianta tocar coisas para cima das professoras, porque a gente sempre vai ter o nosso jeito de adaptar. A gente quer ajuda, mas a gente quer ajuda de recursos, a gente quer ajuda financeira, a gente quer ajuda de saúde, saúde, porque os nossos alunos, eles têm que ter saúde, então nada é individualizado. A gente quer verba, porque se não tem verba, não adianta nada, é uma politicagem. Então, não me vem com manual, porque de manual a gente está cheio. A gente quer formação de qualidade. E a professora Magda Soares, que para mim é a referência de alfabetização desse país, e no Combafe nós iniciamos com uma homenagem à professora Magda Soares. A Magda Soares, ela é a nossa referência. Se você quer saber sobre alfabetização, quem sabe sobre alfabetização é a professora Magda Soares. Ela faz toda essa questão de conciliar os diferentes métodos. Ela respeita. Ela é uma enciclopédia ambulante, porque ela estuda e ela sabe tudo. Ela é uma gênia, eu digo. A gente pega aquele livro dela, Alfabetização, a questão dos métodos. Ela faz um resumo sobre ciência cognitiva da leitura. E ela faz um resumo sobre as fases da escrita. Ela fala sobre escrita inventada, sabe? E não tem um parágrafo da Magda Soares por aí. Enfim, em alguns documentos do nosso país. E a Magda Soares, há 10 anos, está na sala de aula. 10 anos, ela construiu um currículo em Lagoa Santa, junto com as professoras de Minas Gerais, que é referência para o nosso país. A gente podia escutar um pouquinho a nossa querida professora Magda, com muito respeito e carinho também. Devemos muito a ela em questão de alfabetização. Se eu puder jogar nesse YouTube o meu carinho, o meu respeito que eu tenho por essa senhora, eu jogo. Já pude trocar e-mails com a Magda Soares. E, para mim, essa é uma grande alegria na alfabetização. Tá, gente? Então, é com ela agora que nós vamos conversar. Porque ela também nos dá um caminho. Ela está sempre com os professores. Quer ouvir os professores e construir um currículo com os professores. O Arthur Gomes de Moraes.